E para continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 608.898 de relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo recorrente à União, recorrido Ed Abdala Mohamed. Trata-se do tema 373 da repercussão geral, expulsão de estrangeiro cuja prole brasileira foi concebida posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. Não participa desse julgamento o ministro Luiz Fux. Consiga-se na ata anterior, que em 22 de novembro de 2018, preliminarmente, o tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da recorrente, vencido no ponto o ministro Marco Aurélio, relator. Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento ao recurso extraordinário da União, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, a quem passo, então, a palavra para o seu voto. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Também eu quero cumprimentar o ministro Fux e a ministra Rosa Weber por essa honrosa eleição. Certamente estaremos em excelentes mãos no próximo biene, como estivemos, presidente, com vossa excelência, e o ministro Fux no biene que está para se encerrar. Eu digo o seguinte, segundo os autos, a propósito deste caso de madeira, o recorrido foi processado e, ao final, condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 304, combinado com 297 do Código Penal, uso e falsificação do documento público. Cumpriu sua pena integralmente e foi colocado em liberdade. Na sequência, foi instaurado um inquérito policial para expulsão, que resultou no decreto de expulsão do estrangeiro constante da portaria 552, de 28 de abril de 2006. Pólice dos autos, que é de Abdala Mohamed, de nacionalidade tanzaniana, constituiu uma família no Brasil, companheira e filha. E a sua filha nasceu em 15 de julho de 2007. Daí a impetração de habeas corpus perante o STJ, visando ao reconhecimento de causa impeditiva de expulsão do paciente. O ministro relator, Castro Meira, deferiu a eliminar para suspender a execução do ato de expulsão do paciente, até que fosse julgado mérito. Posteriormente, a primeira sessão do STJ, por unanimidade, concedeu a ordem aberto para que seja tornado sem efeito o decreto de expulsão expedido pelo executivo. A União, então, interpôs recursos extraordinários com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição, contra o referido a córdão, transcrevo. A recorrente alega, em síntese, que segundo o discurso do artigo 75, para o primeiro do Estatuto Estrangeiro, a concepção de filho brasileiro, posteriormente ao fato motivador da ordem de expulsão, não constitui circunstância suficiente para impedir o mencionado ato expulsório. Já a defesa aponta a causa impeditiva de expulsão, ou seja, a existência de filho brasileiro que vive sob sua guarda e dependência. A dos que a expulsão do recorrido do território nacional significa destruir sua família, violando a Constituição em especial nos artigos 227 e 229, bem como viola os direitos da criança em ter uma família e ser educada por genitores. Defende, portanto, o direito de manutenção da família. Em 11 de março de 2011, o plenário do STF reconheceu a existência e repercussão geral da questão constitucional suscitada. No caso em questão, presidente, é importante registrar, em primeiro lugar, que a expulsão consiste em medida coercitiva de caráter discricionário de um Estado levado a efeito em face do estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem político-social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Artigo 65 da Lei nº 6.815. E aí eu transcrevo o artigo 65, para o primeiro que diz não constitui impedimento à expulsão, a adoção ou reconhecimento de filhos brasileiros supervinientes ao fato que o motivar. A nova lei de imigração, e este é o ponto central, a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, por sua vez, dispõe o seguinte, não se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou sócio afetivo ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, tiver conje ou companheiro residente do Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Pelo que se observa, a Lei 13.445 revogou por inteiro a Lei nº 6.815, de modo que é suficiente a existência de descendente brasileiro que esteja sob a guarda ou dependência econômica ou sócio afetivo do estrangeiro para impedir a expulsão, independentemente da data de formação da unidade familiar ou da prole. E essa nova norma incorporou a jurisprudência formada a partir do voto vista do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro, no julgamento do HC 31.449, no qual o STJ adotou a interpretação sistemática do artigo 75 para o primeiro da Lei nº 6.815, em face da legislação superior em Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para admitir a permanência do estrangeiro desde que comprovada a dependência econômica do filho nacional. O avanço das legislações tendentes a segurar a proteção da criança e da família impõe que seja analisado o referido que é legal ou reserva, sempre ponderando as inovações trazidas pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e das normas internacionais de proteção à criança em que o Brasil é signatário. Portanto, a aplicação do artigo 75 para o primeiro da Lei nº 6.815 deve se coadinar, 75, com as normas da Constituição Federal, que preservam o lucro familiar e, em especial, o interesse afetivo e econômico da criança à luz da doutrina da proteção integral, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo que a aplicação da parte final do parágrafo primeiro do artigo 75 da Lei nº 6.815, ao permitir a expulsão do estrangeiro em virtude de construção de filho, posteriormente ao fato que gerou a aplicação da sanção administrativa, revela-se incompatível com a ordem constitucional vigente. Sobre o tema transcreva e menta de decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, nos autos do HC 119-901. Ele diz, dependência econômica ou vínculo socioafetivo, considerações em torno do afeto por valor constitucional e radiador de efeito jurídico. Na mesma linha do julgamento do HC 148-558, o ministro Marco Aurélio deferiu a liminar para suspender a expulsão do território nacional de cidadão camaronês Laurence Nidief, colocada em liberdade após cumprir pena por tráfico de drogas. Nidief teve uma filha brasileira, nascida após edição da portaria do Ministério da Justiça, que determinou sua expulsão. Mas, segundo observou o relator, a nova lei de imigração, ao revogar o estatuto estrangeiro, afastou qualquer condicionante cronológica quanto ao nascimento dos filhos no país, bastando a existência de descendente brasileiro que esteja sob a guarda de dependência econômica ou socioafetivo do estrangeiro para impedir a expulsão. Portanto, é preciso garantir a convivência pessoal e afetiva entre pai e filho, preservar o nível familiar e, em especial, o interesse afetivo e econômico da criança. Isso ficou assentado no acórdão recorrido. Deve-se proibir a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro, nascido posteriormente ao fato motivador do ato expulsório, tendo em vista os direitos constitucionais a uma vida familiar e comunitária. Portanto, presidente, nesses termos, a expulsão é incabível também, a meu ver, e eu, portanto, estou seguindo os votos que me antecederam a partir do eminente relator, ministro Marco Aurélio. Estou, portanto, acompanhando a maioria já formada e nego o provimento ao recurso estadual. O eminente ministro Gilmar Mendes, que pedir a vista, acompanha o relator. Como vota o ministro Celso de Mena? Senhor presidente, serei breve. Eu tenho uma longa declaração de voto, onde discuto a natureza jurídica do Instituto da Expulsão, discuto a questão também da doutrina da proteção integral em face do tratamento ser dispensado à criança e ao adolescente, inclusive, quando se tratar de matéria concernente à expulsão de seus genitores estrangeiros. Examinho o caso concreto, o caso sob exame, vai colocando em cotejo tanto o hoje revogado Estatuto do Estrangeiro, quanto a hora vigente lei de migração. Menciono alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, algumas decisões a respeito desta matéria. também, estendo-me em torno do tema da afetividade como valor constitucional e elemento apto para a efetivação do ato expulsório. Não é fácil, digamos, uma análise da doutrina a respeito desse particular e específico A afetividade como valor constitucional, menciono, digamos, algumas, faço algumas outras considerações para, então, senhor presidente, lá na página, nas páginas finais, 22 e 23, concluir no sentido de que entendo, em suma, analisados os diversos aspectos da presente causa, que o súdito estrangeiro em questão natural da Tanzânia possui direito público subjetivo à permanência do Brasil, porque comprovada a ocorrência em seu favor dos pressupostos legais obstativos da expulsão, notadamente a existência de uma filha brasileira, hoje com quase 13 anos de idade, vai completar 13 anos agora em julho, dependente da economia paterna e com quem o hora recorrido mantém vínculo de convivência sócio-afetiva, assim, tendo em consideração as razões expostas e acolhendo ainda o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, acompanho o douto voto do eminente relator para negar provimento ao presente recurso extraordinário, uma vez que a pretensão recursal deduzida pela União Federal acha-se, segundo penso, em confronto com o entendimento firmado por esse recurso a propósito do tema, a hora em exame. Nesse sentido, é meu voto. Acompanho, portanto, o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Agradeço ao ministro Celso de Mello, também eu acompanho, sua excelência, o relator, proclamo que, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso extraordinário, impedido no caso o ministro Luiz Fux. Passa a palavra agora ao eminente relator para a formulação de tese, uma vez que se trata do tema 373 da repercussão geral. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, o caso é residual e a tese não terá uma eficácia maior, já que, conforme salientado pelo ministro Marrinho, a lei 6.813, de 80, regedora da espécie, ela foi suplantada pela 13.445, de 2017, que não repetiu o que contido no parágrafo 1º do artigo 75 da lei superada. De qualquer forma, lanço a tese. O parágrafo 1º do artigo 75 da lei 6.815, de 80, 1980, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro, cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado está a criança sob a guarda do estrangeiro e deixe depender economicamente. É a tese que não terá, como disse, uma eficácia prática maior no âmbito do judiciário e também no âmbito da administração, porque a nova lei não repetiu a excludente contida na anterior. Agradeço ao ministro relator, ministro Marco Aurélio. Há pelo menos uma dúzia de casos sobre estados em razão dos fatos ocorridos em dado tempo. E vossa excelência, penso eu, que com a sua maestria, delimitou bem, ao citar o dispositivo, a circunscrição, a circunstância do caso concreto e os limites da tese em razão da lei específica que foi aplicada. Eu pergunto se todos estão de acordo com a tese, verifico que não há divergência, então fica aprovada a unanimidade à tese que foi trazida pelo eminente relator. Agora, com sustentação oral, apregou de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, dois feitos que constam da lista 212-2020, de 13 de maio, de relatoria de sua excelência, em que houve pedido tanto de sustentação oral quanto de destaque, o destaque foi pedido pelo ministro Gilmar Mendes. Nesta lista, os feitos são os seguintes. Ação direta de inconstitucionalidade, 3.976, em que é requerente o Procurador-Geral da República, interessado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e diversos a Missicure. E também o mandado de segurança, 32.451 do Distrito Federal, impetrante, o Estado de São Paulo, e impetrado Conselho Nacional de Justiça e vários lites consortes passivos. A inscrição para sustentação oral, ela é feita para o mandado de segurança. E está inscrito o doutor Leonardo Coquieri Leite Chaves, que já se encontra presente para falar em nome do impetrante Estado de São Paulo. Portanto, passo a palavra inicialmente ao ministro Luiz Edson Fachin, relator de ambos os feitos. Pois não, senhor presidente, eminentes ministros, inústres advogados, sou Procurador-Geral da República, Eu me permito inicialmente, senhor presidente, muito brevemente, subscrever todos os cumprimentos que foram dirigidos aos eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber, eleitos respectivamente presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Meus sinceros cumprimentos, votos de pleno êxito a ambos os eminentes amigos e colegas, ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Também não ensejo, senhor presidente, eu me permito, do mesmo modo, subscrever os cumprimentos que foram dirigidos a vossa excelência na presidência desse Supremo Tribunal Federal. Os cumprimentos são justos, merecidos e oportunamente manifestados. Receba também, vossa excelência, os meus cumprimentos. Nós estamos aqui, senhor presidente, com vossa excelência, venda pregoar, diante de mandado de segurança, esse mandado de segurança 32451 e da ação direta de inconstitucionalidade 3976. A matéria de fundo toca na questão em tudo e por tudo idêntica e relato um pouco mais detidamente o mandado de segurança eis que haverá sustentação oral especificamente neste e princípio, portanto, dizendo, tratar-se de mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça nos autos de pedido e providências, cujo número aqui declina. Esse mandado de segurança precisamente foi distribuído em face da prevenção em razão da ADI, que vossa excelência mencionou e apregoou, que também é da nossa relatoria 3976 e ali se impugna a questão que reporta-se a matéria de fundo, o teor dos artigos 27 para o segundo do regimento interno e primeiro para o primeiro da resolução 395 de 2007, ambos os atos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como o artigo 62 da Constituição daquela unidade da Federação. A decisão objeto da impetração determinou que o Tribunal Paulista se abstivesse de dar abertura ao procedimento eleitoral para os seus cargos diretivos com fundamento na resolução 606-2003 em razão de aparente contrariedade na ótica do Conselho Nacional de Justiça do mencionado ato normativo contrariedade esta com o teor do artigo 102 da Lei Complementar 35 de 79, como sabemos, a lei orgânica da magistratura nacional. O que se sustenta fundamentalmente é que o CNJ teria desbordado dos limites constitucionais de sua competência ao impor ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a aplicação daquele artigo 102 da Lei Complementar 30 e 5. Sustentam, ademais, a constitucionalidade daquela resolução 606-2003, objeto da decisão do CNJ, traçando um histórico sobre as disposições constitucionais que tratam da matéria, requerendo a cassação da decisão impugnada, a restauração da resolução 606 e o eminente ministro Ricardo Lewandowski, na decisão monocrática que proferiu em 10 de outubro de 2013, sua excelência foi meu antecessor na relatoria do feito, deferiu o pedido liminar e suspenderam-se os efeitos da decisão proferida pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Em face desta decisão, sua excelência, foram interpostos agravos regimentais, houve apresentação de contrarrazões ao agravo, o CNJ prestou as informações, foram admitidos a MITICURI e este é, no que diz respeito ao mandado de segurança, senhor presidente, eminentes pares, com o relato. Na ADI 3976, embora não haja sustentação oral, eu digo muito brevemente que a matéria, como afirmei e reitero, em tudo e por tudo, diz respeito à mesma realidade jurídica, é uma ação direta, deduzida pela Procuradoria-Geral da República, diz respeito aos mesmos dispositivos, há sustentações similares, há informações que foram prestadas pela respectiva Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há manifestação do Tribunal de Justiça daquele Estado, noticiam que a cautelar, ainda na relatoria do iminente ministro, Ricardo Lewandowski, foi deferida em parte para suspender os dispositivos impugnados, há manifestação da Advocacia-Geral da União, pela procedência do pedido, também nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República, e aí sim, sim, senhor presidente, o relatório de ambos os pedidos. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, e passo a palavra, então, agora ao Procurador do Estado de São Paulo, o doutor Leonardo Coquiere Leite Chávez. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Gias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, compõem segredo do Tribunal Federal, e Lúcia, representante do Ministério Público Federal, procurador-geral da República. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, pela eleição para os cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, com votos de que a gestão à frente da Corte seja de muito sucesso, e de afirmação do fundamental papel da Corte, de guardião da Constituição da República. Não poderia ser, em data mais emblemática, o julgamento do presente mandato de segurança e da DI 3976, porque a matéria subjacente aos feitos envolve a amplitude do poder de alto governo dos tribunais, a sociedade mais diretiva dos órgãos de direção. Tem mais atenção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também para todos os países do futuro órgão e da magistratura. O presidente fundamental, o Estado de São Paulo, que presenta as interrogativas custuais do Tribunal de Justiça do Estado contra a do Conselho Nacional de Justiça, que o impediu de conduzir na eleição de seus medos, de seus dirigentes, com base em resolução editada por seu respectivo órgão especial, e em consonância com o que dispõe as suas normas regimentais internas. Me ouvem, Excelência? Imagem congelada. Sim. Saiu o vídeo um momento, mas o áudio continuou aqui, pelo menos para o plenário, onde estou com o ministro Luiz Fux. Escutamos. Continuar aí, então, a sustentação, Excelência. Então, trata-se da Resolução 606 de 2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por força de decisão eliminada, também adiantou o eminente ministro relator, proferida neste feito pelo ministro Ricardo Lewandowski, ainda continua a disciplinar os procedimentos eletivos dos órgãos de direção daquele tribunal, e daí a relevância do presidente mandado de segurança para a estrutura e a organização orgânica do Tribunal de Justiça do Estado. Pois bem, a causa de pedir que ampara o mandado de segurança abrange duas razões centrais. A primeira delas diz respeito ao claro visto de competência que macula a decisão do CNJ, hora impugnada. A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que o controle da constitucionalidade de atos do poder público não se insere dentre as competências confiadas pela Constituição Federal ao Conselho Nacional de Justiça. A orientação jurisprudencial em questão se fundamenta no entendimento de que a própria Constituição Federal restringiu a esfera de competência do Conselho a controlar a legitimidade da atuação administrativa e financeira do poder judiciário. Tais competências em que pese a sua relevância não abrange atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle de constitucionalidade de atos do poder público e aqui em específico atos do poder judiciário. Nesse sentido, não poderia o CNJ deliberar sobre a validade sobre o viés constitucional da resolução 606 de 2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois se trata de ato eminentemente normativo editado pelo tribunal no exercício legítimo de seu poder de alto governo. E, com efeito, a competência corretiva e controladora do Conselho Nacional de Justiça não alcança a esfera decisória dos tribunais acerca de sua organização e conformação político-institucional. Isso porque, excelência, a prerrogativa de alto governo dos tribunais, estabelecida pela própria Constituição Federal, deve possuir a amplitude necessária a garantir a livre conformação do poder judiciário em sua respectiva esfera de jurisdição, sobretudo no que concerne à eleição dos dirigentes dos tribunais, por ser esta manifestação da soberania de escolha dos membros que o compõem. Portanto, nessa perspectiva, visa o impetrante assegurar a tutela das competências inerentes ao poder de alto governo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à luz do que determina expressamente o artigo 96, inciso I, alineada à Constituição Federal. Então, em síntese, quanto a esse primeiro argumento, a vista de competência na decisão do CNJ impugnada, tanto por carecer o Conselho de competências para apreciar a constitucionalidade de ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça, quanto por indevida ingerência do Conselho na esfera de decisão do Tribunal, o que tange à eleição de seus dirigentes. O segundo fundamento em que se ampara o mandado de segurança refere-se à não sujeição dos tribunais de justiça às condicionantes expressas no artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, por se entender que tal dispositivo não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente ou, ao menos, não foi recepcionado em sua completude. Não é nova, no âmbito dessa Corte, a discussão acerca do poder de alto governo dos tribunais frente ao quanto estabelece a lei orgânica da magistratura em relação a diversos aspectos. Especificamente, em relação à matéria controvertida, qual seja a eleição dos dirigentes dos tribunais, há decisões desse Supremo Tribunal Federal, fora determinando a observância do artigo 102 da LOMAM, decisões mais antigas, fora reconhecendo a maior autonomia dos tribunais nesse campo. Em relação ao reconhecimento da maior autonomia dos tribunais para a eleição dos seus dirigentes, cito aqui as decisões proferidas na reclamação 13.115, em relatoria do ministro Marco Aurélio, e aquela proferida no mandato de segurança 35.048, da lava do ministro Alexandre de Moraes. Quanto à questão, relevante é pontuar que a Constituição Federal de 1988 rompeu de forma paradigmática com o regime constitucional anterior, não mais condicionando o poder dos tribunais de elegerem seus representantes a cogente observância da lei orgânica da magistratura. Diferentemente do que dispunha a Constituição anterior, o artigo 96 da Constituição Federal suprimiu a necessidade de os tribunais observarem o quanto disposto na LOMAM para a eleição de seus dirigentes. Há aqui, segundo o ministro Marco Aurélio, em voto anterior, quanto ao tema, um silêncio eloquente do legislador constituinte. E outra não poderia ser a orientação num regime constitucional que prestigia o federalismo e o princípio democrático. A eleição de dirigentes de tribunais, composta por um vasto número de membros, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, diferentemente do que ocorre com o Supremo Tribunal Federal, não se confunde com a mera homologação de seus membros antigos nos órgãos de direção do tribunal. De fato, nesses tribunais, eleição não se coaduna com simples homologação. E essa circunstância se mostra ainda mais evidente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, que encampou o princípio democrático na organização institucional dos tribunais ao permitir, na verdade, ao permitir que a organização, ou melhor, a eleição daqueles dirigentes não mais se daria por antiguidade, como ocorreria com a emenda anterior. E nesse ponto, excelências, encaminhando-me já para o final, uma nota quanto à democratização do Poder Judiciário. É inequívoca a função atribuída ao Poder Judiciário de garantia dos direitos fundamentais, mesmo que isso se dê de forma contra-majoritária. Havendo conflito entre direitos fundamentais de um lado e escolhas democráticas de outro, deve o Poder Judiciário atuar com o fim de proteger os direitos e garantias fundamentais expressas na Constituição Federal. E nisso se fundamenta a própria concepção de jurisdição constitucional tão relevante nos dias atuais. Entretanto, entende-se que tal perspectiva de atuação do Poder Judiciário diz respeito, como dito, à própria atividade judicante em sua essência. No que se refere, todavia, à organização institucional dos tribunais, assim como ocorre com os demais poderes e instituições, devem prevalecer os princípios democrático, federativo e republicano. Princípios estes que, nas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, tais como seiva vivificadora, permeiam todo o texto constitucional. Então, enquanto que na atividade propriamente judicante deve haver uma atuação firme do Poder Judiciário em defesa dos direitos fundamentais, ainda que isso se dê de forma contramajoritária, do ponto de vista de sua organização política e institucional, deve o Poder Judiciário se estruturar observando os princípios constitucionais democrático e republicano, de modo a ampliar a participação de seus membros nas escolhas políticas internas ao tribunal e, sobretudo, permitir a eleição de seus dirigentes conforme os critérios e regras adotados internamente por cada um dos tribunais. Estutelando-se, assim, o Poder de Alto Governo conforme a previsão do artigo 96 da Constituição Federal. Com base nessas premissas, Excelência, entende-se que o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, ao restringir a espera decisória dos tribunais quanto a eleição de seus membros, ao que dispõe estritamente a regra da antiguidade, não se sustenta diante da Constituição Federal de 88, sendo cogente a declaração de sua não recepção pela ordem constitucional vigente. Em conclusão, afastado o parâmetro normativo que ampara tanto a Casa PTN de data em 3976 quanto a decisão do CNJ impugnada no presente mandato de segurança, impugna-se pela improcedência do pedido formulado na ADI e pela integral concessão da ordem pleiteada no mandato de segurança, caçando-se a decisão do CNJ, que obstou o TJ de São Paulo a conduzir o procedimento eleitoral de seus membros, de seus órgãos diretivos, com base na Resolução 606 de 2013. É o que espera e requer o Estado de São Paulo. Agradeço ao doutor Leonardo Leite Chaves e devolvo a palavra ao relator para o seu voto, que, pelo que eu entendi, será comum nos dois feitos. Pois não, senhor presidente. Exatamente, é um voto conjunto, quer para a ADI 3976, quer para o mandato de segurança 32451. Eu inicio o voto saudando a escorreita sustentação oral pelo advogado, doutor Leonardo Leite Chaves, e dizendo, senhor presidente, a vossa excelência e aos eminentes pares, que a matéria demandou, obviamente, um estudo verticalizado sobre esse tema que perpassa reformas funcionais e, obviamente, o filtro de constitucionalidade, e por isso o voto está alongado com um pouco mais de duas dezenas de páginas, mas creio que eu possa resumi-lo, quiçá, principiando por uma afirmação. Qual seja, a eleição para os cargos de cúpula dos tribunais após a edição da emenda constitucional 45-24, é regida pelos respectivos regimentos internos, não mais subsistindo a remissão à LOMAM, a lei orgânica da magistratura. Isso porque, a partir da promulgação da Constituição de 1988, houve uma alteração substancial no regramento da matéria, homenageando a autonomia dos tribunais, e, em última análise, uma visão mais concentrânea do federalismo, ensejando uma postura do Poder Judiciário deferente à competência normativa dos entes federais. Essas duas afirmações, senhor presidente, já traduzem o sentido e o alcance, bem como a conclusão para ambos os feitos que trago nesta matéria. E, em suma, o que está no voto é que a leitura combinada dos artigos 99 e 102 da LOMAM, da Lei Complementar 35, de 1979, permitia concluir que os cargos de cúpula dos tribunais somente poderiam ser ocupados por desembargadores eleitos dentre os mais antigos, os quais, a seu turno, compunham o órgão especial. A disciplina inserida na Constituição da República, após a já citada Emenda Constitucional 45, que marcou o tempo na história constitucional brasileira, inaugura, nada obstante o teor daquela lei complementar, inaugura uma nova lógica, eis que não tem na antiguidade critério exclusivo. Para tanto, a composição do órgão especial passa a ser ditada não apenas pela antiguidade, mas também pela eleição dentre os pares do plenário dos tribunais. E não há, no texto da Constituição da República, distinção praticada entre os integrantes do órgão especial e os demais componentes da cor que justifique impedimento a que esses últimos concorram aos cargos de cúpula. E assim é que o voto arremata, senhor presidente, segundo a ideia em face da qual ao restringir o universo dos possíveis candidatos aos órgãos de cúpula do Tribunal Paulista aos integrantes do órgão especial, a Constituição do Estado de São Paulo desrespeitou a autonomia administrativa dos tribunais consagrada nos artigos 96, inciso 1º, a linha A, e no artigo 99 da Constituição da República. Desses dois dispositivos, precisamente, é que eu extraio o fundamento constitucional do voto que estou a trazer à colação. Além desse fundamento constitucional, há também no voto, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, precedentes nos quais eu procuro assentar essa compreensão e que entendo serem precedentes que formam, no caso, a jurisprudência desse tribunal. Cito especificamente da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, ação direta de inconstitucionalidade 2012, julgada esta ação, nesse tribunal pleno, em 27 de outubro de 2011, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, redator para o acordo do eminente ministro Marco Aurélio, cito a reclamação 13.115, apreciada em 12 de dezembro de 2012. Por isso, senhor presidente, e eu, obviamente, coloco a discussão do colegiado para explicitar outros aspectos de fundamentação legislativa, doutrinária e jurisprudencial, mas creio que a matéria de todos conhecida, até porque neste feito, especificamente, houve apreciação do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu no feito, houve concessão em parte da cautelar na ADI 3976, e por isso me permito muito sinteticamente apresentar o voto e, em conclusão, acelerar que conheço parcialmente da presente ação direta de inconstitucionalidade e, em parte, porque houve perda de objeto ante a revogação expressa do artigo 27, parágrafo 2º do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 395, 2007, daquele tribunal. Mas na parte conhecida, julgo-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 62 da Constituição do Estado de São Paulo por ofensa aos artigos 96 e 99 da Constituição da República. Declaro, ademais, não recepcionado pela Constituição de 1978, o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, para que não subsista a interpretação, segundo a qual, apenas os desembargadores mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos das Cortes. Deve a matéria, e é esta a essência do voto, deve a matéria, em razão da autonomia dos tribunais, autonomia consagrada na linha A do artigo 1º, do artigo 93 e 99 da Constituição Federal, ser remetida à disciplina regimental dos tribunais. E por conseguir, já no mandato de segurança 32.451, concedo a segurança pleiteada, confirmando-se a medida cautelar e caçando-se a decisão proferida pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, restabelecendo a eficácia da Resolução 606 de 2013 do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando-se prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito. Essa é, em síntese, a perspectiva, o delineamento e a conclusão do voto e, portanto, é como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin e pela objetivação do longo voto de maneira bastante clara para todos. Como o feito se encontrava em lista, eu pergunto se estão todos de acordo. Presidente, eu tenho uma pequena divergência, só gostaria de rapidamente... Presidente, assim como o ministro Edson Fachin, eu defendo e já tive a oportunidade de votar em 2006 o Conselho Nacional de Justiça, logo após a promulgação da emenda 45, essa questão chegou até o Conselho Nacional de Justiça, a ampliação da capacidade, chamada capacidade eleitoral passiva, da elegibilidade dos desembargadores e todos os desembargadores para poderem concorrer aos três cargos de direção, presidente, vice-presidente e corredor-geral de Justiça. E, à época, fiquei vencido no Conselho Nacional de Justiça, cuja maioria optou por manter o tradicional entendimento, que era, à época, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, de recepção do artigo 102 da Lomã, que acabava subscrevendo as candidaturas somente aos desembargadores mais antigos. Essa, eu diria, manutenção de jurisprudência e de posicionamento gerou, e aqui, sem nenhum sentido pejorativo e, sim, elogioso, gerou uma rebeldia institucional por parte da maioria dos tribunais, principalmente aqueles tribunais com o maior número de desembargadores, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, que passavam e passaram a cada eleição, às vésperas da eleição, editar resoluções, permitindo uma ampliação. Algumas eram impugnadas, não tiveram, não tinham eliminares, e isso foi possibilitando, eu diria, uma acomodação institucional baseada exatamente nos dois pontos que, que, Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, colocou artigo 96, inciso 1º, e artigo 99. Ou seja, na autonomia dos tribunais, e dentro dessa autonomia dos tribunais, o autogoverno é uma característica importantíssima, trazida pela Constituição, artigo 96, inciso 1º, letra A, que diz que os tribunais elegerão seus dirigentes. Então, a partir disso, já desde a Constituição de 88, e depois, ao meu ver, não restaria mais nenhuma dúvida com a Emenda 45, que fez questão de democratizar os órgãos de poder do judiciário, ao estabelecer que o órgão especial passaria a ter metade dos mais antigos e metade eleita pelos demais desembargadores. Foi um recado, ao meu ver, muito claro, de democratização do poder judiciário. A partir disso, desse reforço da Emenda 45, eu digo reforço porque, a meu ver, assim como bem expôs o eminente ministro Fachin, a Constituição, a redação original do artigo 96, inciso 1º, já deixava claro o autogoverno dos tribunais. Mas, com esse reforço, me parece que não restou nenhuma dúvida da não recepção do artigo 102 da Lei Orgânica da Administratura. Não há nenhum sentido, a meu ver, com todo respeito aos posicionamentos em contrário, de que os três cargos devem ser disputados pelos três mais antigos. Ou, às vezes, numa interpretação mais extensiva, se colocava três para cada cargo, ficava três, dois, um, por seis desembargadores. Ora, quem elege, como diz a Constituição, os seus órgãos diretivos, quem elege presidente, vice, corregidor, quem elege é o próprio tribunal, todos os desembargadores. E aqui, a minha única divergência pontual em relação à conclusão do eminente ministro Edson Fachin. concordo totalmente com a inconstitucionalidade do artigo 62 da Constituição do Estado de São Paulo. Eu diria, iria até um pouco mais além, me parece que aqui é uma inconstitucionalidade formal e material. Formal, é porque sem qualquer iniciativa do judiciário, regulamentou eleições do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, e material exatamente porque restringiu o autogoverno, a eleição, o autogoverno por meio de eleição, restringiu a capacidade eleitoral passiva, a elegibilidade aos desembargadores mais antigos. Também concordo com sua excelência pela não recepção do artigo 102 da Lomã, que restringe a elegibilidade aos desembargadores mais antigos. A minha única discordância, e talvez nem seja uma discordância, também gostaria de ouvir o eminente ministro Fachin, a meu ver, o regimento interno de cada tribunal pode regulamentar a forma de eleição, mas não pode restringir a elegibilidade dos desembargadores. Quando a Constituição, no artigo 96, em si do primeiro, diz que os tribunais elegerão seus órgãos dirigentes, presidente, vice-presidente e corredor-geral, devem ser eleitos por todos os desembargadores, não restando, a meu ver, a possibilidade de um regimento interno ou outro estabelecer, por exemplo, que só os mais antigos também poderiam disputar. A meu ver, houve essa democratização, seja pelo artigo 96, em si do primeiro, da Constituição, que estabelece o autogoverno e a eleição dos dirigentes pelos tribunais, e quando falo os tribunais, todos os membros do tribunal, e pela emenda 45, que estendeu a eleição, inclusive, de metade do órgão especial, para todos os desembargadores. Então, especificamente, me parece que o artigo 62, aqui, inconstitucional, a não recepção do 102, o regimento interno pode estabelecer a forma, as formalidades da eleição, mas sem poder restringir a capacidade eleitoral passiva, a elegibilidade de todos os desembargadores. É só esse ponto que destaca. Antes de terminar, presidente, eu gostaria também aqui de cumprimentar os eminentes ministros, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, pela eleição para a presidência e vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Tenho absoluta certeza que seguirão um grande trabalho no Supremo Tribunal Federal, ambos amigos, ambos magistrados, e ambos da primeira turma, que chegarão agora à presidência e vice-presidência do Supremo. Parabéns aos amigos, ao ministro Luiz Fux, à ministra Rosa Weber, e cumprimento também ao doutor Leonardo Leite Chaves, pela sustentação oral. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes, que na prática não abre uma divergência quanto ao dispositivo, mas assim quanto a uma explicitação, que eu penso que agora o ministro Edson Fachin poderá fazer uso da palavra novamente. Pois não, senhor presidente. Muito brevemente, eu acabei não ferindo o tema nessa perspectiva que o ministro Alexandre traz no voto, porque, a rigor, a questão dessa restrição, digamos assim, do colégio eleitoral, por assim dizer, ou da elegibilidade, não foi posta com este viés. Mas não há dúvida alguma que é em tudo e por tudo coerente com o voto que acaba de proferir esta preocupação de sua excelência. a matéria é do regimento interno, na exata medida que não se pode circunscrever a determinado número de desembargadores e, neste caso, o que estava em questão seriam os desembargadores mais antigos. Portanto, se é possível dizer, a aclaração de sua excelência vai ao encontro do voto que acaba de proferir. Perfeito. Presidente. Esclarecimento. Passa a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Macoran também faz menção de usar a palavra. Eu fiquei com uma dúvida. A proposta do ministro Alexandre é de que a regulamentação pelo Tribunal de Justiça só possa ser quanto à forma e não quanto ao conteúdo. E acho que nós precisamos explicitar isso porque é um tema importante. Por exemplo, porque o ministro Luiz Edson Fachin arguiu a autonomia dos tribunais. Então, vamos imaginar que o regimento de algum tribunais de justiça preveja, por exemplo, que apenas a metade mais antiga é que possa concorrer aos cargos. Se nós optarmos pela solução forma, que é a proposta do ministro Alexandre, esta solução não seria legítima. Se nós aderirmos à ideia de autonomia, essa solução, se não for irrazoável, seria legítima. Portanto, eu acho que é importante nós estabelecermos se é só forma ou se é uma autonomia plena, porque isso fará diferença prática relevante e acho que nós deixaríamos a questão em aberto. Eu não estou me pronunciando por uma ou por outra, mas apenas gostaria de ouvir o eminente relator qual o sentido que dá a autonomia para que nós possamos deixar claro se há um espaço substantivo para os tribunais ou se esse espaço seria apenas procedimental, que foi o que eu entendi ser a posição do ministro Alexandre. Muito obrigado, ministro Barroso. O presidente me permite? Pois não. Pois não. Eu só gostaria, também o eminente relator me permite, sem dúvida, por favor, de circunscrever que está sendo impugnado na ação direta e no mandato de segurança dispositivo específico do regimento interno do TJ de São Paulo e não todos os regimentos internos de todos os tribunais do país afora. Só esse esclarecimento. Ministro... Eu até iria ler o dispositivo que estava sendo questionado, ou seja, é claro que a matéria é importante e se for possível, na ambiência da cognição própria desta DI e obviamente do mandato de segurança via mais estreita, mas se for possível alargar para emanar uma diretriz do ponto de vista do respeito à integral participação, não vejo dificuldade e eu subscreveria. Mas o dispositivo específico impugnado da Constituição do Estado de São Paulo se referia aos integrantes do órgão especial, ou seja, o que está sendo declarado inconstitucional é precisamente o limite que a Constituição do Estado de São Paulo acabou trazendo. Portanto, este é, a rigor, o objeto que remanesce no âmbito da ação direta em constitucionalidade. E é por isso que o voto, de algum modo, se circunscreve a essa ordem de ideia. Por isso que eu fiz referência exatamente a que o aclaramento do ministro Alexandre Moraes não era uma divergência quanto ao dispositivo do voto do eminente o ministro Marco Aurélio para a palavra. Desculpe, ministro Marco Aurélio, você tem a palavra. Não imagina, presidente. Presidente, digo que já é muito difícil chegar a ser uma conclusão em colegiado. O que se dirá quando não se respeita as malizas do processo? E se pretende, e aí se pretende, a meu ver, desconhecendo o princípio do autogoverno dos tribunais, já dizer como esse autogoverno deve ser exercido, litigando-se, portanto, a autonomia consagrada no artigo 93 da Constituição Federal. Por isso é que eu faço um apelo, vamos ficar apenas dentro do pedido formalizado na ADIM e também no mandato de segurança, julgando só essa matéria. Pois é, o ministro Ricardo Lewandowski, que integrou o Tribunal de Justiça de São Paulo, honrando aquela corte que é uma das maiores cortes, ou a maior corte de justiça em número de integrantes do mundo. Ministro, Ricardo Lewandowski, a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aproveito, desde logo, para cumprimentá-lo pelo brilho da gestão que, vossa excelência, dentro em breve, encerrará. Cumprimentar também o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, desejando pela eleição que acabam de vencer para presidente e vice-presidente respectivamente desta corte, desejando-lhes muito sucesso tanto no plano pessoal e também no plano profissional. Senhor presidente, eu queria dizer, de certa maneira, fazendo minhas as preocupações, tanto de vossa excelência, se estou certo, quanto agora do ministro Marco Aurélio, no sentido de que os dois processos, tanto o mandato de segurança quanto a ação direta de inconstitucionalidade, têm balizas precisas. Não obstante, eu penso que deflui do voto do eminente ministro Edson Fachin e também agora do pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, que nós podemos concluir que nenhuma disposição regimental de qualquer tribunal do país pode excluir ou pode limitar a elegibilidade de todos os membros que integram determinado tribunal, porque isso ofenderia o princípio democrático, o princípio republicano, agora invocado não apenas nos votos que foram pronunciados, mas também na brilhante sustentação oral por parte do procurador. Eu penso que esta é uma conclusão natural, sem que tenhamos que descer a minudências relativamente o que poderá ou não constar dos regimentos internos das cortes brasileiras. Então, apenas isto, o que eu entendo, que uma conclusão que está implícita, salvo melhor juízo, do voto do eminente relator é esta, que não é possível que o regimento exclua qualquer membro de um tribunal brasileiro da sua possibilidade de ser eleito para um cargo diretivo. Pois não. O ministro Alexandre Moraes, portanto, no dispositivo acompanha o relator, que também depois fez uso da palavra esclarecendo o ponto. Eu vou, então, colher os votos individualmente. Antes, o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido destaque do plenário virtual, gostaria de fazer uso da palavra a respeito. Presidente, com esses esclarecimentos, com esses esclarecimentos, eu vou acompanhar o eminente relator. Ministro Gilmar Mendes acompanha. Algum colega diverge? Ministro Marco Aurélio. Presidente, o que eu digo, presidente, é que devemos respeitar o princípio do determinismo. Uma coisa é ou não é. eu não posso a um só tempo proclamar o autogoverno dos tribunais e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo fora das balizas do processo, isso é muito importante e cada dificuldade em seu dia, ao mesmo tempo emitir entendimento como eles devem proceder na eleição. O autogoverno encerra a disciplina da matéria mediante regimento interno e não vou substituir-me aos tribunais do país e dizer o que devem os regimentos internos prever. Fico, presidente, nas balizas do processo revelador do mandato de segurança e nas balizas do processo revelador da ação direta de inconstitucionalidade, no que tem objeto próprio, ou seja, um regimento no que disse, um regimento alterado pelo Conselho Nacional de Justiça no que dispõe sobre a eleição, a eleição considerados os cargos diretivos. Repito, presidente, o autogoverno dos tribunais e aí, evidentemente, eles vão disciplinar mediante o regimento interno à eleição, claro, havendo extravagância, que se chegue ao judiciário para se combater em extravagância. Ou não há esse autogoverno. Eu, então, fico com um voto primitivo do relator na ADIM e também no mandato de segurança. Eu penso que o eminente relator não alterou a parte dispositiva do voto proferido. Porque como propôs, senhor presidente. Então, o eminente relator não alterou a parte dispositiva, não é isso, ministro relator Edson Fachin? Isso, eu acho que o som talvez não tenha chegado adequadamente, eu exatamente isso que afirmei. A proposição continua como eu fiz, especialmente atento ao fato de que as normas regimentais daquele tribunal foram revogadas e remanesceu apenas a impugnação do artigo 62 da lei paulista e o voto recluta constitucional, bem como a não recepção do artigo 102 da România. Estou me descrevendo a esta dimensão, nada obstante, estou dizendo que o fio condutor do voto reconhece a síntese que o ministro Lewandowski acaba de fazer, seguramente pela ausência de qualquer legitimidade de restrição à elegibilidade dentre todos os integrantes dos tribunais. E, portanto, é uma matéria que eu penso que não está em julgamento, gente. Essa matéria foi suscitada sem se ouvir as partes pelo ministro Alexandre Moraes. Presidente, por favor. Pois não, antes, ministro Alexandre, o ministro Luiz Roberto havia pedido a palavra, então, pela ordem da chamada aqui dos pedidos, eu passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, presidente. em primeiro lugar, eu havia intervindo anteriormente sem cumprimentar meu querido amigo, meu irmão mais velho, sinceramente mais velho, Luiz Fux, pela eleição para presidente, onde sei que também aqui terá um desempenho luminoso e nós todos estamos muito felizes e confiantes de estar sob a sua liderança. Em Mazel Toff, meu querido amigo. e a ministra Rosa Weber que já reinava no Tribunal Superior Eleitoral e agora estará também ao lado do ministro Fux dirigindo o Supremo Tribunal Federal. Para todos nós é um prazer, uma alegria e uma honra estar sob a direção de vocês. Presidente, eu, desde o início, concordava com a posição do ministro Luiz Zé Fachin e, portanto, já antecipando o meu voto para abreviar a discussão, eu acompanho integralmente a posição do ministro Luiz Edson Fachin. Apenas como o ministro ainda havia suscitado uma discussão paralela, mas muito importante, eu avancei um pouco, mas a minha posição é de acompanhar o ministro Luiz Edson Fachin. Agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre Moraes, que já votaram acompanhando o relator, pede a palavra como, então passa a palavra à Vossa Excelência. Presidente, é um rápido esclarecimento, eu não levantei questão alguma estranha ao processo. A motivação do meu voto entendo que para que se afaste o artigo 102, a não recepção do artigo 102 e a própria inconstitucionalidade da Constituição do Estado de São Paulo, a base principal é o artigo 96, inciso I. E o que diz o artigo 96, inciso I? Aos tribunais competem duas coisas, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Ao mesmo corpo, qual é esse corpo? Tribunal completo. Então, o mesmo tribunal completo elege o órgão diretivo e o mesmo tribunal completo elabora o regimento interno. Por isso que me parece que não é possível o regimento interno subtrair a legitimidade ou a capacidade eleitoral passiva de desembargadores. Obrigado, presidente. De qualquer forma, isto faz parte da fundamentação e não do dispositivo. Ministro, a fundamentação do meu voto. Para fechar o meu voto, presidente, eu subscrevo integralmente o dispositivo, os dispositivos dos votos proferidos pelo ministro Edson Fachin, conforme vista que foi encaminhado pelo gabinete de sua excelência. Então, apenas para ressaltar como está o voto de sua excelência nessa lista, ação direta parcialmente conhecida e na parte conhecida julgada procedente. E, portanto, se declara a inconstitucionalidade e sua excelência declara inconstitucionalidade forte no que dispõe os artigos 96.1 e 99 da Constituição que se diz democrática de 1988 e eu espero que ela continue democrática. E, quanto ao mandato de segurança, confirma-se a medida cautelar e se caça a decisão proferida pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do pedido de providência, que aí é um número quilométrico, restabelecendo-se a eficácia da Resolução 606 de 2013 do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e julgando prejudicados agravos regimentais interpostos no feito. Mais uma vez, presidente, ressalto, em colegiado já é difícil chegar-se a uma proclamação final. O que se dirá quando se passa a ter adendos à controvérsia, se passa a ter apreciação de matérias que não foram sequer submetidas ao contraditório e o Tribunal não é órgão consultivo. Vamos admitir o autogoverno dos tribunais do país. Essa é a premissa do pronunciamento do ministro Luiz Edson Fakir. E aí, cessamos, paramos aqui e aguardemos cada dificuldade em seu dia, aguardemos o surgimento de outras controvérsias. De bem-intencionados, o Brasil está cheio, presidente, que pensam em consertá-lo com o C ou o S, mas nós não devemos apreciar a atuação judicante é sempre uma atuação vinculada. O judiciário é órgão inerte e depende do acionamento de interessado para exercer crivo quanto a uma certa situação, uma certa situação jurídica criada. por isso é que eu me restrinjo a julgar a DIN e a julgar a humanidade de segurança tal como revelados pelo relator. Eminente, ministro Marco Aurélio, acompanho o relator nos limites do dispositivo apresentado e com as especificações de seu voto. Algum colega mais gostaria de fazer uso da palavra? então eu proclamo que a unanimidade foi conhecida parcialmente da presente ação direta de inconstitucionalidade, houve perda de objeto ante a revogação expressa do artigo 27, parágrafo 2, do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º da resolução número 395 de 2007 daquele tribunal. e também na ação direta ainda de número 3976 na parte conhecida foi ela julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 62 da Constituição do Estado de São Paulo por ofensa aos artigos 96.1 a e 99 da Constituição da República e também foi declarado não recepcionado pela Constituição de 1988 o artigo 102 da lei orgânica da magistratura nos termos dos votos proferidos. No mandato de segurança 32.451 foi concedida a segurança pleiteada. Isso tudo a unanimidade. Declaro então vejo que o ministro relator está de acordo com a proclamação então está de acordo presidente está proclamado o resultado a unanimidade agradeço o eminente advogado doutor procurador do Estado de São Paulo doutor Leonardo Chaves. Próximo feito para julgamento de relatoria do ministro Marco Aurélio lista 293 a duas sustentações orais ministro Marco Aurélio poderemos iniciar as sustentações e se for possível concluir ainda hoje ou se em razão do tempo for necessário adiaríamos a conclusão trata-se do mandado de segurança 35.506 constante da lista de número 293 de relatoria do ministro Marco Aurélio impetrante projeto de plantas industriais limitada impetrado tribunal de contas da união falará pela impetrante projeto de plantas industriais o doutor Ricardo Palhiari Levi e pelo impetrado tribunal de contas da união o ministro José Levi do Amaral Júnior advogado geral da união ministro Marco Aurélio com a palavra presidente de início digo que defini a medida cauteladora qual é o objeto da impetração é único ministro Marco Aurélio impugna-se pronunciamento do tribunal de contas da união mediante o qual determinada a indisponibilidade cautelar pelo prazo de um ano de ativos e no montante tem o valor em milhões né bem assim decretada a desconsideração passou a ser o tribunal de contas da união braço do judiciário não simples ordem auxiliar do legislativo a desconsideração da própria personalidade jurídica da impetrante eu creio presidente que posso parar por aqui no relato da matéria né e apenas para dizer com o fecho desse relato né deixa eu ver como está o parecer da PGR né para dizer assim o processo foi a primeira turma e a primeira turma decidiu em 28 de agosto 2018 afetá-lo ao pleno o Ministério Público opina pelo indeferimento da ordem ao relatório agradeço ao ministro Marco Aurélio e passa a palavra então ao doutor Ricardo Palhiari Levi que falará pela impetrante excelentíssimo ministro presidente excelentíssimo ministro relator ministro Marco Aurélio demais eminentes ministros excelentíssimo procurador geral da república excelentíssimo advogado geral da união demais colegas advogados senhoras e senhores eu falo pela impetrante a PPI projetos de plantas industriais limitado a PPI é uma subsidiária da empresa japonesa Toyo Engineering Corporation a minha sustentação vai tratar de dois temas o primeiro é a falta de embasamento constitucional ilegal para que o TCU determine o bloqueio de bens particulares o segundo é a falta de embasamento constitucional ilegal para que o TCU desconsidere personalidade jurídica esse segundo tema tal que tudo indica nunca foi trazido ao plenário desse greve tribunal ao tratar desses pontos falarei também sobre o caso concreto a ausência de requisitos para o bloqueio de bens e desconsideração de personalidade jurídica o caso concreto da impetrante mesmo que o TCU tivesse competência em tese para operar o bloqueio e a desconsideração se tratando de uma data de segurança de competência originária desse greve tribunal é importante claro que as circunstâncias factuais concretas também sejam examinadas pois bem a PPI integrou um consórcio juntamente com o Debrecht e o TCU um contrato de fornecimento e prestação de serviço celebrado a Petrobras por fazer parte do consórcio a PPI foi objeto de tomada de contas especial aberto pelo TCU no âmbito dessa tomada de contas a PPI teve seus bens bloqueados esse é um tema que se tem discutido bastante que é tratado em outros mandatos de segurança tendentes de julgamento por esse agréia de tribunal não vou me alongar em considerações teóricas sobre a ausência de poderes do TCU para bloqueio de bens particulares os poderes implícitos tem limites que devem ser devidamente estabelecidos nesse sentido é impecável o entendimento do eminente ministro relator ao conceder a ordem liminar no sentido de não ter o TCU poderes para bloquear bens particulares que contratam com a administração pública mas cabe falar também sobre o caso concreto mesmo que a de argumentando se entenda que o TCU tem efetivamente o poder de bloquear bens particulares o caso concreto da impetrente de PPI não esteja ali esse bloqueio nome do mandato de segurança 34738 em caso análogo o eminente ministro Roberto Barroso concedeu uma medida liminar não por entender que falte ao TCU poderes para determinar o bloqueio de bens particulares mas porque abre aspas no caso concreto não se afigura razoável o bloqueio de mais de 500 milhões de reais da impetrante diante do caráter incipiente e complexo da apuração de sua responsabilidade e sem que tenha ela tido oportunidade de se manifestar fecha aspas aqui excelências a ordem de bloqueio é de mais de 600 milhões de reais o processo também está incipiente e a impetrante também sequer tinha tido a oportunidade de se manifestar quando teve seus bens bloqueados mas tem mais excelências aqui a PPI está tendo seus bens bloqueados simplesmente por ter participado de um consórcio pois sob ela não para nenhum indício efetivo da prática de ilícitos não há nenhuma indicação de que a PPI tenha praticado artes legais não há nenhuma prova de que ela tivesse nem mesmo ciência da prática de ilícitos por parte das suas consorciadas o acordo do TCU objeto desse mandamos menciona cinco processos criminais tratando do contrato firmado pelo consórcio do qual a PPI faz parte do qual foram proferidas sentenças condenatórias notem excelências que nenhum desses processos criminais a qualquer diretor ou empregado da PPI figurando como réu aliás nenhum dirigente ou empregado da PPI foi sequer indiciado pela polícia ou denunciado pelo Ministério Público com relação a ilícitos decorrentes desse contrato ou a qualquer outro contrato ou caso relacionado à administração pública é evidente portanto a falta de indícios contra a PPI ou seja excelências ainda que se entenda pela possibilidade do bloqueio de impens pelo TCU ainda que se ignore a ausência de perigo embora no caso de fato não há qualquer indício de que a PPI estivesse dilapidando o patrimônio no caso concreto não há qualquer fumaça do bom direito não há indícios efetivos de que a PPI tenha praticado ilícitos tampouco nem que tivesse ao menos ciência dos outros ilícitos praticados o segundo e último tema aqui tratado excelências é o da desconsideração da personalidade jurídica com a devida vênia a ausência de base legal para o decreto de desconsideração de personalidade jurídica pelo TCU é ainda mais evidente não há na lei orgânica do TCU muito menos na constituição qualquer dispositivo que possa ser construído nesse sentido é difícil falar em poder implícito em relação a um ato tão tipicamente jurisdicional aliás quando um juiz de direito pretende desconsiderar personalidade jurídica ele não pode fazer o de ofício como o TCU fez ele é obrigado a instaurar um incidente de desconsideração previsto nos artigos 133 e seguintes do atual Código de Constituição Civil o artigo 135 do CPC dispõe que abre aspas instaurado o incidente o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias fecha aspas ou seja um juiz diante de um pleito de desconsideração de personalidade jurídica é obrigado a citar a parte para que ela se defenda e indique provas a serem produzidas só depois do contraditório e das eventuais provas é que o juiz poderá proferir decisão sobre essa desconsideração aqui em contraste o TCU está se colocando em uma posição em que pode de ofício sem qualquer contraditório praticar tal ato tão tipicamente jurisdicional sem qualquer das cautelas que a lei exige dos juízes o TCU ao prestar informações trouxe alguns elementos doutrina e um julgado para tentar justificar a desconsideração de personalidade jurídica por órgãos administrativos porém os elementos trazidos na verdade reforçam a ilegalidade do ato do ato vejamos o acordo trazido pelo TCU e suas informações foi proferido pelo Egrédito Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso ordinário em mandato de segurança 15166 leia-se parte da emenda e é um trecho curto abre aspas constituição de nova sociedade com o mesmo objeto social com os mesmos sócios e com o mesmo endereço em substituição a outra declarada inidônea para listar com a administração pública estadual com o objetivo de burlar a aplicação da sanção administrativa constitui abuso de forma e fraude a lei de licitações lei 8666 de 93 de modo a possibilitar a aplicação da teoria dessa consideração de personalidade jurídica para estender assim os efeitos da sanção administrativa a nova sociedade constituída e prossegue o acordo a administração pública pode em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude a lei desde que facultado ao administrado contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular fecha aspas aquele julgado trazido pelo próprio TCU traz dois elementos importantes um de natureza material e outro natureza processual a despeito de entender que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada no âmbito administrativo a colenda segundo a turma do STJ deixou claro se tratava de uma sociedade constituída com claro intuito de fraude naquele caso específico como um veículo de violação da pena de minoridade para licitar e do ponto de vista processual aquela decisão deixou clara condição entre aspas desde que facultado ao administrado contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular fecha aspas aqui excelências vale lembrar que longe de qualquer contraditório a desconsideração foi decratada inaudita altera parte e no mérito não se cogita que a PPI tenha sido constituída com um fim claramente fraudulento muito pelo contrário nada mais natural do que os japoneses da Toyo de Navy Corporation tenham decidido construir uma sociedade brasileira uma subsidiária concede sobre as leis do Brasil para que contratar pessoal para prestar serviços recolher tributos a PPI excelências é uma empresa real criada para fins lícitos no pessoal patrimônio expertise técnica não foi criada nem utilizada como subterfúgio para a prática de fraudes na mesma linha é a doutrina trazida pelos PCU aos autos a parcela de doutrinadores que admite a desconsideração de personalidade jurídica e anto administrativo invariavelmente que ressalta tanto a necessidade de contraditório e anto defesa quanto o indício efetivo de que a pessoa jurídica foi criada com um intuito fraudulento o PCU faz ainda o uso de analogia especialmente em relação ao artigo 14 da lei 12.846 conhecida também como lei anticorrupção ou lei da empresa limpa mas lá também se prevê que a personalidade jurídica será desconsiderada quando tiver sido utilizada para entre aspas facilitar encobrir ou dissimular a prática dos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial e não é o caso da UTPI e aqui também prosseguiu o artigo 14 expressamente observados o contraditório e a ampla defesa o que o ato 14 claramente deixou de fazer ou seja excelências em conclusão eu tenho profundo respeito e admiração pelo TCU isso é importante papel fiscalizatório mas não tem o TCU o poder para bloquear bens particulares e não tem aquela igreja corte de contas poder para desconsiderar personalidade jurídica há de argumentando ainda que o estivesse no caso concreto o ato 14 não poderia subsistir no tocante ao bloqueio de bens não há qualquer indício de dilapidação de patrimônio e mesmo que houvesse não há qualquer elemento minimamente concreto que pudesse indicar a prática de lícitos pela PPI eu repito nos cinco processos criminais condenatórios mencionados pelo ato 14 tratando do consórcio do contrato do qual a PPI faz parte não foi envolvido nenhum diretor empregado como réu aliás ninguém da PPI foi sequer iniciado quanto a desconsideração de personalidade jurídica mesmo que ela fosse possível e não é no caso concreto a PPI não foi constituída nem utilizada com motivação de fraude e independentemente disso não foi concedido ao PPI o contraditório em plana defesa aguarda-se portanto excelências a concessão da segurança muito obrigado agradeço agradeço ao doutor Ricardo Levi e agora pelo empetrado Tribunal de Contas da União falará o advogado geral da União ministro José Levi Melo do Amaral Júnior excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal ministro José Antônio Dias Tófalo excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber excelentíssimos senhores ministros permitam-me a todos cumprimentar de um modo especial na pessoa da excelentíssima senhora relator fala por videoconferência à esquerda bandeira do Brasil ao fundo estante de madeira repleta de livros o advogado veste toga preta excelentíssimo senhor procurador da República doutor Antônio Augusto Brandão de Aras peço perdão excelentíssimos senhores ministros presidente penso que houve um equívoco com o ato ao reino eu peço perdão mas talvez tenha sido o delay antes da antes da chamada atenção eu já havia pedido desculpas excelentíssimos senhores ministros permitam-me a todos cumprimentar de um modo muito especial na pessoa do excelentíssimo senhor relator do mandado de segurança 35506 ministro Marco Aurélio excelentíssimo senhor procurador da República doutor Antônio Augusto Brandão de Aras excelentíssimo senhor advogado meu quase chará esse mandado de segurança impetrado contra o acórdão 2014 de 2017 do plenário Tribunal de Contas da União refere-se a uma decisão que determinou decisão do Tribunal de Contas a indisponibilidade cautelar de ativos e a desconsideração da personalidade jurídica da impetrante diante de apuração de irregularidades no contrato para implantação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidade CDPU do complexo do Comperge complexo petroquímico do Rio de Janeiro ponto central em causa ponto central em causa é a competência fiscalizatória do TCU a competência fiscalizatória do TCU não é determinada pela natureza dos entes ou pessoas envolvidas na investigação mas sim pela origem dos recursos envolvidos a Constituição garante o alcance da jurisdição do Tribunal de Contas da União sobre particulares que causarem danos ao erário devendo ser aplicadas aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei a Constituição é clara a Constituição é bastante clara didática mesmo eu diria ao afirmar no parágrafo único do seu artigo 70 prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica pública ou privada que utilize arrecade guarde gerencio ou administre dinheiros bens e valores públicos ou pelos quais a União responde e o artigo 71 inciso 2 da Constituição define o TCU define que o TCU possui competência para julgar as contas de todos aqueles que derem causa a perda extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao horário público notem não excluindo deste âmbito de fiscalização os particulares refletindo as normas constitucionais mencionadas a lei 8443 de 92 em seus artigos primeiro incisos primeiro e nono quarto caput artigo quinto inciso segundo artigo sexto caput e artigo 12 incisos primeiro e segundo ou personaliza as atribuições constitucionais do TCU permitindo que o particular que participe de ato praticado por agente público que cause dano ao horário fique sujeito à jurisdição do TCU respondendo solidariamente pelos prejuízos causados essa conclusão fica em especial reforçada pela previsão do parágrafo segundo do artigo 16 que expressamente traz a responsabilidade solidária do terceiro que como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado consequentemente o artigo 44 parágrafo segundo artigo 8443 de 92 e no mesmo sentido é o artigo 274 do regimento interno do TCU esses dois dispositivos o legal e o regimental trazem a expressa autorização legal dada ao TCU para determinar a indisponibilidade de bens cautelarmente o poder de cautela que a gente está desculpem o poder de cautela que nós estamos a discutir é inerente às atribuições constitucionais de controle externo pelo tribunal de contas da união diante das competências dadas pela constituição ao TCU trata-se de consequência lógica decorrente do respectivo poder para decretação de medidas cautelares destinadas a garantir a efetividade de suas decisões finais contra todos aqueles que causarem danos ao erário nesse sentido permitam-me vossas excelências mencionar voto do excelentíssimo do excelentíssimo senhor ministro Celso Chimelo decano do Supremo Tribunal Federal proferido no mandato de segurança 24.510 decidido no plenário e da relatoria da ministra Helen Grace no início dos anos 2000 disse o ministro decano disse sua excelência o ministro Celso Chimelo o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por essa alta corte das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República digo eu claríssima a lição claríssimo o magistério de sua excelência o ministro Celso Chimelo posso citar vários outros precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal e com a permissão de vossas excelências começo por um precedente da segunda turma e depois alguns monocráticos o da segunda turma é da relatoria do ministro Gilmar Mendes mandato de segurança 33.092 julgado em 2015 leio a emenda mandato de segurança tribunal de contas tomada de contas especial digo eu aqui estamos em um mandato de segurança que se dá contra um acordo em tomada de contas especial dano ao patrimônio da Petrobras medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais observância dos requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados segurança denegada claríssima digo eu exatamente em cima do que mencionei até aqui não satisfeito peço permissão a vossa excelência para mencionar alguns casos monocráticos apenas mencionarei número do mandato de segurança e relatores mandato de segurança 35.623 ministro Gilmar Mendes julgado em março de 19 monocraticamente mandato de segurança 35.489 sua excelência o ministro Celso de Mello também em 19 um pouquinho antes fevereiro 35.158 Edson Fachin esse é um pouquinho mais antigo 2018 ministro Roberto Barroso MS.34870 um pouquinho mais antigo 2017 mandato de segurança 34.446 sua excelência a ministra Rosa Weber um pouquinho mais antigo 2016 mandato de segurança 30.924 sua excelência o relato ministro Luiz Fux esse de 2011 ou seja a manifestação que faço aqui é rigorosamente coerente com a linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal a indisponibilidade patrimonial daqueles que são investigados tem a finalidade de resguardar a possibilidade de serem ressarcidos os valores mal versados é uma medida cautelar a cautelatória para assegurar que a decisão final tem efeito conferindo efetividade a decisão final do TCU por isso caracteriza uma verdadeira medida cautelar com todas as suas prudências a ordem cautelar de indisponibilidade de bens pode ser traduzida na medida mais adequada para combater as situações nas quais haja relevantes indícios de que a lesão já foi praticada por fim há situações em que a personalidade jurídica é utilizada como subterfúgio para evitar o cumprimento de obrigações e aplicação de sanções evitada em tais situações em tais hipóteses especialmente quando há risco de dano à fazenda pública é possível que o TCU desconsidere a personalidade jurídica sim exigindo cumprimento de obrigações pelos sócios ou acionistas da pessoa jurídica de direito privado tomada em causa e fundamento essa minha colocação final também objeto da discussão em dois em dois precedentes o mandato de segurança 32.494 cujo relator foi sua excelência o ministro Celso Chimelo julgado em 2013 e a medida cautelar e mandado de segurança de número 36.849 da relatoria do ministro Luiz Fux julgada em 12 de maio de 2020 essa aqui sim no mês passado em face de todo exposto excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros a cautelar deferida do acordo do TCU número 2014 barra 2017 vejam vossas excelências menciono a cautelar impugnada a cautelar deferida pelo TCU encontra-se perfeitamente fundamentada encontrando suas bases em pericula e mora e fomos boniures de maneira acorde com jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal em razão do que a União roga seja o mandado de segurança em julgamento denegado a União roga seja denegada a segurança aqui pleiteando muito obrigado e mais uma vez peço perdão a sua excelência o relator excelentíssimo senhor ministro Marco Aurelio obrigado vossa excelência tem crédito comigo agradeço agradeço ao eminente advogado geral da União ministro José Levi do Amaral eu pergunto ao eminente relator diante do horário se poderíamos deixar o voto sua excelência para o próximo a próxima sessão do dia 1º de julho ou vossa excelência gostaria de já pronunciar o voto presidente suficiente decisão ficaria em quatro linhas na elenca mas há de haver julgamento e meu voto tem cinco folhas por isso eu penso não sei se os colegas estiverem de acordo com o adiamento adiante senão eu estou pronto a votar então vamos ouvir vossa excelência e vossa excelência é sempre muito objetivo e muito breve a palavra vossa excelência presidente a decisão mas depois nós vamos ao julgamento bens disponibilidade personalidade jurídica desconsideração tribunal de contas da união não cabe ao tribunal de contas da união impor a indisponibilidade de bens a particulares ou determinar a desconsideração de personalidade jurídica o voto presidente que é curto digo que em outras ocasiões manifestei sobre o poder cautelar e sancionador do órgão impetrado e os respectivos limites é um órgão como eu disse auxiliar do legislativo é um órgão administrativo no julgamento dos mandatos de segurança 23.550 na minha relatoria e 29.599 relatou vossa excelência na turma o primeiro no pleno sustentei o fundamento no artigo 71 da constituição federal norma básica regente da atuação do tribunal de contas a inviabilidade de sustação de contratos em voto proferido no mandato de segurança 24.379 também relatado por vossa excelência presidente afirmei descabrir a imposição de personalidade ao particular no primeiro caso o pleno não chegou a abrir o embrulho eu abria e concedia a ordem fiquei vencido o tribunal anulou o pronunciamento o processo administrativo em curso terminado no tribunal de contas da união para ter nesse processo contraditório no segundo caso a turma indeferiu a ordem fiquei vencido não participou do julgamento justificadamente o ministro Luiz Edson Fachin estava ausente o ministro Luiz Fux atuamos portanto em triunvirato no último caso a turma indeferiu também a ordem fiquei vencido em 107 de abril de 2015 consoante destacado na análise do pedido liminar o caso sobre exame revela constrições diversas não são aquelas a que me referi em posição de penalidade e também nos dois primeiros casos a sustração de contratos ao tribunal de contas órgão administrativo não cabe o implemento de medida cautelar a restringir direitos de particulares de efeitos práticos tão gravosos uma indisponibilidade de bens e a desconsideração da personalidade jurídica em sanções patrimoniais antecipadas eis o teor da decisão sobre o ângulo da urgência quanto ao tema já me manifesto em outras ocasiões tendo assentado não reconhecer a órgão administrativa como é o tribunal de contas auxiliar do congresso nacional no controle da administração pública poder dessa natureza percebo não se está a afirmar a ausência do poder geral de cautela do tribunal de contas e sim que essa atribuição possui limites dentro dos quais não se encontram de bloquear por ato próprio as portas do judiciário estão abertas e também as portas da advocacia geral da união por ato próprio dotado de auto executoriedade os bens de particulares contratantes com a administração pública está com a impropriedade de justificação da medida com base no artigo 44 da lei orgânica do tribunal de contas da união o dispositivo mostra-se voltado à disciplina da atuação do responsável pelo contrato público servidor público deixando de abranger o particular o exame da lei 8.443 de 92 respalda o entendimento o preceito encontra-se na seção 4 a qual regula a fiscalização de atos e contratos dos quais resulte a receita ou despesa realizados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição a lei direciona servidor público não a particular o artigo 44 indiferência tem o seguinte teor no início ou no curso de qualquer apuração o tribunal de ofício ou a requerimento do ministério público do tribunal de contas determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável se existirem indícios suficientes de que prosseguindo no exercício de suas funções possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção no setor público não a empresa causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento parágrafo primeiro estará solidariamente responsável a autoridade superior superior em relação ao servidor competente que no prazo determinado pelo tribunal deixar de atender a determinação prevista na cabeça deste artigo parágrafo segundo nas mesmas circunstâncias da cabeça deste artigo estou substituindo aqui presidente um vocábulo latino caput e do parágrafo anterior poderá o tribunal sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 661 desta lei decretar por prazo não superior a um ano a indisponibilidade de bens do responsável responsável no setor público vamos conjugar o parágrafo com a cabeça do artigo há tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos e apuração as medidas em jogo foram também embasadas pelo impetrado na teoria dos poderes implícitos aí tudo é possível o subjetivismo graça considerada essa teoria dos poderes implícitos e nós sabemos que na administração ao contrário do que ocorre com o particular o particular só não pode fazer o que está proibido em lei na administração tem que haver autorização legal quanto ao ponto reitero que fez ver ao examinar caso relacionado a legitimidade do ministério público para investigar condutas criminosas recurso extraordinário 593727 acordo publicado no diário da justiça eletrônica de 8 de setembro de 2015 a constituição federal ao estabelecer competência visa assegurar o equilíbrio entre os órgãos públicos garantia de quem do setor público não garantia do cidadão surge prejudicial ao bom funcionamento do estado democrático e direito a concentração sempre perniciosa de poder razão pela qual interpretações que o ampliem ampliem o poder devem ser vistas com reservas sob pena de ruptura da harmonia preconizada pelo constituinte as normas adversárias em funções e atribuições do tribunal de contas da união artigo 70 e 71 da constituição federal mostram-se claras não se pode concluir está autorizada a imposição cautelar de bloqueio de bens e desconsideração da personalidade jurídica a particular contratante com a administração não sei nem se eu próprio presidente tenho esse poder como integrante do supremo é inadequado evocar a teoria dos poderes implícitos no que o cabimento pressupõe vácuo normativo somente se a lei maior não houvesse disciplinado o exercício do poder sancionador do tribunal de contas e disciplinou de forma reservada ao setor público seria possível a observância da teoria percebam que ao tratar do dever de prestação de contas pelo particular pessoa natural ou jurídica a constituição limita a legitimação passiva àqueles que utilizem aqueles que utilizem arrecadem guardem gerenciem ou administrem dinheiros bens e valores públicos ou pelos quais a união responda ou que em nome desta assumam obrigações de natureza pecuniária artigo 70 parágrafo único voto ministro ao dispor no inciso 8 do artigo 71 sobre o poder sancionador do órgão condicionou o exercício a regulamentação legal no setor público no desenho infraconstitucional da matéria o diploma regulamentador e a lei 8443 de 92 atribui ao tribunal de contas o poder de determinar por ato próprio ao particular que adote conduta descrita no mencionado artigo 70 parágrafo único visando a satisfação de dívida apurada em processo específico e de multa eventualmente aplicada artigo 57 a execução dessas penalidades exige a intervenção do judiciário primado do judiciário que deve ser guardado no estado democrático direito mediante provocação do ministério público artigo 19 25 e 28 inciso 2 da lei de regência do tribunal de contas da união a sinalizar o descabimento se tem que recorrer ao ministério público se tem que recorrer a advocacia geral da união a sinalizar o descabimento de imposição de medidas dotadas de auto executoriedade o órgão procede em conformidade com o que está expressamente previsto observem as regras dos artigos 25 e 28 a que me referi artigo 25 o responsável será notificado para no prazo estabelecido no regimento interno efetuar e comprovar o recolhimento da dívida aqui se refere o artigo 19 e seu parágrafo único desta lei expirado o prazo aqui se refere a cabeça do artigo 25 e o legislador gosta muito do latim eu quando eu fiz o clássico eu estudei latim presidente do pedro segundo do artigo 25 desta lei sem manifestação do responsável o tribunal poderá o responsável determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos vencimento da pessoa jurídica de direito privado salários ou proventos do responsável a indicar que a lei se refere ao servidor observados os limites previstos na legislação pertinente ou autorizar a cobrança judicial da dívida por intermédio do ministério público junto ao tribunal na forma prevista no inciso 3 do artigo 81 os preceitos constitucionais ilegais limitam a atuação administrativa considerado responsável servidor público ou quem lide com o dinheiro público no tocante às medidas cautelares a situação não é diversa a norma versada no artigo 61 da lei 8443 de 92 contido no capítulo alusivo à aplicação de multas preceitua que mesmo em relação a responsáveis julgados em débito o tribunal de contas acione o poder judiciário visando o implemento da indisponibilidade de bens dos particulares eis o pior do dispositivo nunca demasia abriu o livrinho dito livrinho pelo presidente Dutra que é a lei das leis a constituição federal ou a legislação dita ordinária que não é ordinária é importante a regedora da espécie artigo 61 estava em bom português em bom vernáculo o tribunal poderá por intermédio do ministério público solicitar ao doutor levir ou seja porque ele personifica solicitar a advocacia geral da união ou conforme o caso aos dirigentes das entidades que lhe sejam juridicionadas o particular não é juridicionado no tribunal de contas da união as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito devendo-se ouvido quanto a liberação dos bens arrestados e sua restituição desde o servidor desde o responsável considerada administração pública a lei direciona ao judiciário decidir sobre a constrição de bens daqueles considerados em débito pelo órgão administrativo ao final da tomada de contas e não se toma contas de particulares as contas são tomadas considerado setor público cumpre igualmente ao judiciário primado do judiciário a imposição no campo precário e efêmero da providência cautelar conforme fiz ao implementar a medida cauteladora o mesmo raciocínio direciona a conclusão no sentido da inviabilidade de um tribunal de contas da união determinar cautelarmente a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade de economia mista ou sociedade por cotas limitadas não havendo respaldo normativo expresso deve prevalecer o princípio da legalidade estrita a nortear é um princípio básico está no 37 na cabeça do 37 da constituição federal de 1988 princípio da legalidade a nortear a atuação da administração pública como um todo descabe recorrer à analogia buscando a aplicação do artigo 14 da lei de 12.846 de 2013 por quanto não voltado à atuação do órgão de contas surge igualmente imprópria articular com cláusulas gerais proteção à moralidade que é de um subjetivismo inexcedível e supremacia do interesse público o preço para viver numa democracia hemódico protege-se o cidadão mediante a observância sem reservas do princípio segundo o qual o administrador somente pode agir autorizado por lei defiro a ordem para afastar a determinação de indisponibilidade de bens de desconsideração da personalidade jurídica de projeto de plantas industriais do imitado TPI não é sigla de partido político ainda não temos esse partido TPI no cenário eleitoral ante a deliberação número 2014 2017 do tribunal de contas da União assento com isso o prejuízo do agravo interno protocolado pela União contra a tutela de urgência piora torno definitivo é como voto agradeço ao ministro Marco Aurélio que defere a ordem nos termos e limites do voto proferido anoto que não participará desse julgamento por ter firmado suspeição ministro Luiz Roberto Barroso diante do adiantado da hora e da relevância do tema eu vou então suspender esse julgamento para continuidade oportuna com devido anúncio aos eminentes advogados e aos colegas o ministro então fica suspenso esse julgamento do mandado de segurança 35.506 proclamando o resultado parcial do voto do eminente relator no sentido de deferir a ordem nos termos e limites do voto hoje proferido fica suspensa a continuidade o ministro Luiz Fux havia pedido a palavra passo a palavra ao ministro Luiz Fux senhor presidente agraja corte luz representante do ministério público senhores ministros a vida é feita realmente de momentos ambíguos depois de termos participado de uma cerimônia que vossa excelência proporcionou a todos nós eu gostaria de consignar um voto de pesar pelo passamento do desembargador professor jurista acadêmico Silvio Capanema de Sousa que faleceu vítima do covid e que nos deixa uma grande saudade eu fui companheiro dele durante muitos anos e nós criamos um empreendimento acadêmico muito interessante surgiu em 2012 o código civil então nós criamos um lema conheço o Brasil através do código civil viajamos o Brasil inteiro tratando de temas de direito e processo ele deixa uma grande saudade um homem vibrante um homem absolutamente conquistador e um grande amigo de torcida de futebol do ministro Marco Aurélio ele tinha um lema na casa dele teve várias filhas ele dizia vocês podem escolher qualquer marido só não pode deixar de torcer pelo Flamengo então que Deus o tenha em bom lugar presidente se me permite ministro Luiz Roberto também queria me associar a homenagem prestada pelo ministro Luiz Fux ao desembargador e sobretudo professor Silvio Capanema de muitas gerações na faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e uma pessoa adorável encantadora e também eu mando os meus votos de solidariedade a toda a família fica então registrado isso esses votos de solidariedade a família e os amigos a solidariedade a suas excelências amigos do doutor Silvio Capanema nesse dia 25 de junho e vossa excelência ministro Luiz Fux foi eleito para presidir a corte a partir da data de 10 de setembro de 2020 próximo futuro e da ministra Rosa Weber como vice-presidente eu gostaria de desejar a vossa excelência e a ministra eleita vice-presidente ministra Rosa Weber uma gestão de muita paz lembrando Isaías que disse que a o fruto da justiça é a paz o fruto da justiça é a paz e lembrando também que hoje já que vossa excelência fez esse registro hoje temos que lembrar também lembrando que no dia 5 de outubro de 2018 quando fizemos aqui uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da constituição de 1988 tivemos a oportunidade de ter aqui presente o maestro João Carlos Martins que pela única vez na vida se apresentou de branco e ele disse naquela oportunidade naquela sessão solene que se se apresentava de branco pela primeira e única vez na vida exatamente pela paz que essa corte proporciona à nação brasileira e hoje este eminente maestro um dos maiores pianistas que houve na história está completando 80 anos então fica aqui o nosso registro também eu declaro encerrada a presente sessão renovando os votos de paz de muita paz a todos nós na gestão futura e vindoura de vossa excelência e da ministra Rosa muito obrigado está encerrada a sessão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá